A primeira coisa que eu preciso te dizer é o seguinte, a apresentação de TCC não é uma aula. Na apresentação de TCC você não está ali para convencer pessoas a respeito do tema que você escolheu e muito menos as conclusões que você chegou ou das considerações finais que você alocou no seu trabalho. O objetivo principal, e esse aqui é o protocolo básico da apresentação do TCC, o objetivo principal é tornar público um trabalho. Usar de outras ferramentas, além do texto escrito, que é a linguagem pessoal, a apresentação pessoal, a linguagem falada, e ser avaliado ou ser avaliada por isso. Mas repito, a apresentação de TCC não é aula. A apresentação de TCC é a publicação de um trabalho técnico. E um detalhe, moçada, os membros da banca já conhecem o trabalho. Não é por acaso que você encaminhou o texto antes. Então note que por tudo isso, não se espera de você que ali que esgote o assunto, que não tenha nenhum erro, enfim. É para você mostrar a realidade do trabalho. Às vezes as pessoas se programam ali para um trabalho que vai revolucionar um campo do saber. Isso está lá no projeto inicial e de repente não aconteceu. De repente a pessoa se preparou para fazer pesquisa de campo e de repente veio a pandemia e não conseguiu fazer. Mas o trabalho está sendo entregue e o que essa pessoa precisa dizer ao final? Membros da banca, é o seguinte, nós nos propusemos a tal coisa, fizemos tudo diante desse roteiro, mas as entrevistas não puderam acontecer por causa de um contexto maior. Então veja que até quando você não tem uma entrega de trabalho como você previa, você precisa entregar algo explicando para a banca o que foi feito e o que aconteceu durante o seu trabalho.